A Copa do Mundo é logo ali e chegou a hora de conhecermos os primeiros adversários da nossa seleção na busca pelo EXA. Sexta, você vai acompanhar o sorteio dos grupos da Copa direto de Doha, no Catar. Quais serão as três primeiras seleções que vamos encarar? A torcida esquenta e venha quem vier. A gente é muito mais Brasil. Sexta, uma da tarde, depois do Globo Esporte. Sorteio da Copa do Mundo, ao vivo, na Globo.